E atenção consumidor, nem sempre o alimento que parece ser mais saudável realmente é. Os especialistas afirmam que precisa estar atento aos rótulos para não ser enganado. Antes de comprar um produto, a Aline analisa o rótulo da embalagem primeiro. Primeiro eu analiso os componentes, aí depois eu olho a fabricação, uma data de validade e os ingredientes. Um cuidado necessário, ainda mais diante de tantas opções. É muito comum encontrarmos nos supermercados embalagens de produtos que vendem uma ideia de que aquele determinado produto é saudável e que vai contribuir com a saúde do consumidor. Mas nem sempre o que parece realmente é. Por isso, é importante prestar bastante atenção antes de levar para casa. Os produtos industrializados podem ser vilões na dieta e até na saúde. O suco de caixinha, por exemplo, tem grande quantidade de açúcar e conservantes e não possui mais a vitamina das frutas. Quem costuma comer barrinha de cereal, é importante ficar atento ao rótulo para verificar as quantidades de açúcar, gordura, sódio e conservantes. O refrigerante zero também traz risco à saúde por causa dos produtos químicos que possui. Até o peito de peru é considerado pelos nutricionistas um vilão, por causa do alto nível de sódio e até de substâncias consideradas cancerígenas. Por exemplo, um chocolate diet, você reduz o açúcar dele, só que aumenta a gordura. E aí já não compensa. E os preços deles também são muito acima do que os dos normais, produtos considerados normais. E no caso, a questão calórica também diferencia. Às vezes um diet tem mais calorias do que um normal. E a barrinha de cereal é uma das principais enganações da indústria. Por quê? Ela é rica em gordura, ela é rica em açúcar, mas está lá, cereal. Por quê? Porque ela contém fibras dentro da sua composição e eles colocam como se fosse um cereal. E aí, cara, não dá certo. Trocar a refeição por barrinha, não tem como. Pega o produto, olha a tabela, vê os descritivos, os primeiros nomes que tem na tabela nutricional do produto é o que tem maior quantidade. Então, se você olhar lá, por exemplo, um pão integral, às vezes está lá descrito no rótulo, pão integral, você vai ver o primeiro ingrediente é farinha branca. Ele já não é integral. Mas calma, apesar dessa realidade, esses produtos podem ser consumidos, mas com cautela. Você tem que saber balancear, porque se você pensar por esse lado, você não come nada. Tudo hoje tem química, tem produtos ali que vão fazer mal para a saúde. Então, você tem que saber dosar, nada é proibido. Tudo é questão de quantidades e saber também o seu objetivo e procurar um profissional para orientar. Para não correr o risco de ficar controlando a dieta, a dona Maria de Lourdes vai no Certeiro. Prefere os produtos naturais, como frutas, verduras e legumes. Eu costumo levar mais frutas, verduras, coisas mais naturais. Esses embutidos, esses produtos? Não gosto. Por quê? Ah, eu acho, assim, melhor, né?